e fala aí galerinha do script moeda então seguinte pessoal vou trazer aqui para vocês listagens aí da gate.io vou trazer uma listagem aqui para mim que é muito top aqui eu tava analisando que galera muito top então pessoal não esqueça de deixar o like se inscrever aqui no canal para que a gente conseguir trazer sempre esse conteúdo para você estudar bem aí e traz esse conteúdo na mão de vocês galera sem vocês precisarem tá pulsando pesquisando aí né perdida e no mercado então seguinte esse aqui é um token que eu tô mostrando aqui pra vocês não é esse que vai estar exatamente isso que já listou tá esse aqui é o alpine f1 team fantoken é aquele fantôque lado da fórmula 1 tá e esse fantôque da fórmula 1 listou ontem na gate.io mas esse aqui foi o maior trap aí de listagem porque é o seguinte vamos pegar que o gráfico aqui da gate.io olha isso pessoal os caras estaram tô que tô que caiu bastante tá olha aqui quem assistiu o vídeo de ontem né galera que eu mostrei pra vocês como que vocês conseguem saber se eu tô que vai subir ou vai descer olha que a média móvel que passando por cima aqui do token galera vai ter mais queda tá vai ter mais queda aí então mas por que aconteceu isso aqui se que foi feito listagem aqui na gate.io não era para subir então nem todas listagens sobe galera e aí que é importante você saber de gráfico galera não adianta se você quer entrar em uma listagem sem saber de gráfico tá e outra coisa esse toque aqui o alpine vamos pegar aqui ó ele já estava listado em outros corretoras e já vou passar outro token aqui porque vai listar tá calma aí galera já vou passar outro token pra vocês que vai listar que é top tá então não se acanhe no vídeo aí é o seguinte esse é o pino já tava na bairro você tava no cocô então a manipulação aconteceu a galera como assim manipulação os cara comprou antes lá na galera da listagem eles compram em vários lugares para comprar tá na panqueca eles compram e daí quando vai listar os caras vendem né galera tenta vender e pegar desprevenido aí tudo mundo desprevenido e derreta a cabeça né que aconteceu os caras entrar mas está aqui vou entrar o cara entra dá um pão pizinho os cara vem vem vendendo a galera cai caiu olha só galera caiu nove por cento caiu muito na uma listagem então que foi muito ruim aí para o ativo tá aqui marca caiu 16 por cento então essa listagem foi ruim mas o que eu vou passar para vocês aqui não é listagem galera é simplesmente aqui um lançamento que é o lançamento de um toque dentro aqui da gate.io esse aqui já é lançamento galera presta atenção listagem é arriscado aí por causa pode acontecer manipulação agora lançamento galera esse toque aqui ó caisem fines tá é um toque em que não tá listado em nenhuma corretora galera então vai ser a primeira lançamento é o lançamento dele tá não é listagem de estágio quando adicionado em novas corretoras então saiba diferenciar aí que aquela estágio o que que é lançamento então os lançamentos são melhores porque porque geralmente é o toque vai ganhar preço vai ser precificado vai ser a primeira vez que o toque vai entrar numa corretora a mas daí como é que eu faço para saber se ele vai subir ou não então galera aí vamos lá por parte onde é que estou quem tá vamos ver esse toque que eu achei legal porque ele é o caisem fines ele tem aqui ó uma rede muito interessante para mim que está crescendo demais que a rede rolando ele não estou comparando com stepan gmt mais geralmente estou quem que estão aí na rede rolando andando muito bom galera então esse que é um pouco muito top o site deles aqui que eles fazem o cara faz lançamento aí para impulsionar lançamento galera então eles aplicam aí o projeto out booster do caisem para garantir ou seja lançamento justo seguro não exigirá muito temporizador nem conhecimento especial obtém o toque em projetos do ponto do zero até a lua isso aqui é uma plataforma de criação de toque galera aqui você vai poder criar seus toques junto utilizando esse caisem fines está nessa plataforma deles aqui muito interessante tá aqui já tem um toque estão preparado e para para fazer alguma coisa ainda galera pode estar os caras tem certinho tá tão e várias rede o que importa estão não só na rede aqui da solana mas estão aqui na rede da poligo na rede da bairros eterno quanto mais rede o toque tá galera mais chance de tudo de tentar então é lançamento isso aqui pode dar muita grana quando que vai lançar então ele vai lançar em breve galera vou mostrar o dia a data certinho para vocês achei legal comunidade deles é muito grande tá galera tá aqui ó o twitter oficial deles e aqui mostra pra gente quanto pode tudo disse toque é projeção e sair do próprio desenvolvedor do toque galera então ele não tem estágio não tá em lugar algum tá então seguinte pode bater quatro centavos quando entrar na marca de cap e tá aqui quando está na game zone pode bater quatro dólares quando entrar aqui na infinit pede porque eles estão fazendo lá o te pede galera estão fazendo lançamento em plataformas fechada aí de ou tá a mas o que que é de ou então é se você está chegando no mercado de criptomoedas você tem que saber essas coisas se você não souber isso aí simplesmente você está entregando dinheiro para para outras pessoas tá então já foi feito várias aí de ou desse toque tá que é de ou é lançamento financiado por dentro de plataformas de lançamento onde você adiciona uma quantidade de dinheiro apostando no toque depois recebe de volta na sua carteira tá foi feito certinho quando foi feito certinho já esperavam 30 dólar e aqui é da um maker né a outra plataforma de lançamento também espera 74 dólar tá então os caras esperam uma valorização muito grande nesse toque e eles estão falando da galera não tô afirmando nada mas como que eu vou saber se vai dar lucro não vai dar essa listagem galera então tá aqui já tem certinho que tudo isso que tudo já fizeram tá já tem certinho certinho tá o projeto tá muito top muito legal interessante tá tá mas aqui tá sem preço quanto será que vai custar estou então pessoal geralmente que vai lançar vai dar aquele aquele pamp mas lembra que quem fez aí de ou né quem fez esses aí de ou por isso que é importante saber disso daí nesses lançamento que você para vocês os caras vão vender eu tô aqui né galera porque os caras devem ter comprado muito baratinho por estar participando do desenvolvimento dele então os caras que financiaram ele vão querer tirar seu lucro tá olha aqui pessoal ele vai vai entrar aqui em negociação dia três nem três dias e 20 horas galera vai ser dia 26 do 4 2022 por isso que eu tô fazendo o vídeo bem antes aí para alertar vocês vocês ficarem preparados desse lançamento aí porque eu fiz algum lançamento aqui né eu fiz um lançamento muito em cima da hora né aí que é muito de nós perder esse lançamento aí então por isso eu tô trazendo bem antes e para vocês já três dias 24 dias você tem quatro dias para decidir aí para se preparar para o lançamento aí tá como que faz para ver aqui tá aqui galera três dias 20 horas tá vai ser lançado aí vai liberar para vocês o casem o sdt para o sdt quanto que vai custar aí a gente não sabe né galera mas de quando você vai vai entrar no lançamento quando é moeda nova você espera dar o primeiro pump espera correção galera espera corrigir corrigiu 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 beleza por isso que é importante se saberem análise gráfica galera ah mas como que eu faço isso então vou explicar para vocês se vocês não viram o vídeo anterior aí dá uma olhadinha galera esse vídeo que vou mostrar aqui quer ver esse vídeo aqui pessoal esse aqui ó poucos assistiram 830 pessoas só se você assistir esse vídeo se você já vai se preparar para fazer um lançamento para entrar no lançamento tá eu vou deixar ele na descrição que no card você vai estar preparado para entrar em um lançamento sem tá perdido galera você vai ficar tranquilo você vai entrar você vai saber a hora de entrar vai saber se vai dar para entrar se você não ou se você vai olhar para o gráfico entender aquilo ali você vai saber se vai ser bom entrar não entrar aí já vai tomar uma decisão ali sua tá então eu trago aqui oportunidade do mercado quem decide que faz são vocês eu vou ficar de olho aí no ativo galera achei interessante porque ativos que tem aí rede solana galera preste muita atenção da crescendo muito tá principalmente aquele gmt token step in gmt né galera esse aqui ó esse aqui está corrigindo porque o mercado corrigiu mas eu acho que vai bater muito mais pra frente muito mais grana já bateu quase 4 dólares eu acho que vai bater bastante dinheiro e galera vai dar muita grana para muita gente aí se quiser fazer um rodozinho dele vai dar uma grana legal tá então galera vou ficando aqui com esse vídeo é isso aí valeu por favor para nós isso aí vamos lá para nós vamos lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma